Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola, Bruno Moura vindo aqui para falar um pouquinho da equipe do CSA nesse jogo de agora desse sábado pelo Campeonato Alagoano com o Asa, que a gente acabou saindo com um empate um jogo não foi muito bom, não gostei da partida, vou fazer várias críticas aqui à equipe do CSA mas que essas críticas tem que ser contemporizadas, certo? porque foi uma equipe completamente modificada e eu vou falando essas coisas ao longo do vídeo mas vou fazer várias críticas aqui, só que essas críticas elas tem que ser relevadas um pouco em relação à equipe principal o time de hoje estava completamente modificado, então era de se esperar que o time não jogasse aquilo que a gente esperava pelo menos conquistasse o resultado e pelo menos o time do CSA manteve a sua invencibilidade não assumiu a liderança do Alagoano como a gente esperava não, mas pelo menos foi um time que conseguiu segurar ali aquele 2x2 poderia ter sido um 2x1 né, se não fosse aquele vacilo do pênalti, mas tudo bem galera, vamos lá, vamos embora vamos falar do jogo aí da equipe do CSA de primeira eu quero já convidar vocês a acompanharem aqui o nosso canal né, se você ainda não foi inscrito se inscreva aqui e ative o sininho para você receber as notificações de todos os conteúdos que a gente publica aqui no canal Espaço da Bola acompanhe nossas redes sociais, tem aqui o arroba Espaço da Bola e se você quiser acompanhar o conteúdo do CSA tem aqui ó arroba Porta Void Oslong, ignora a garrafinha de Ryan que está vazia aqui, já tomei mas é... deixa o like aqui no vídeo também para dar uma forcinha para o nosso conteúdo né, e vamos embora, vamos falar um pouquinho aqui da equipe do CSA no jogo de hoje né, antes de falar do time, vamos falar de 3 pontinhos aqui que eu sempre cito essas coisas extra-campo também arbitragem, e assim, fica chato às vezes eu estar reclamando de arbitragem o tempo todo só que é algo que precisa, pô, alguém precisa bater na tecla de arbitragem porque a arbitragem brasileira é muito ruim e a Alagoana também não fica atrás, né, o Chicão, pô, é um árbitro muito fraco muito ruim, tecnicamente ele é muito ruim né, não é à toa que ele saiu do quadro da FIFA, foi para a geladeira e hoje ele não apita sequer é jogo grande, a gente não vê mais ele apitando tantos jogos assim né, ele já teve o seu momento, tal, sua fase, mas desde aquele momento que ele era tava o bam, 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 tudo, a gente tinha críticas a ele e, pô, hoje a gente viu que o cara não é árbitro para ter escudo de FIFA de jeito nenhum é muito ruim, muito fraco e aí fica uma crítica geral também, não só a ele não é porque, coitado, pô, a gente vai criticar o nome só é a formação de arbitragem aqui do Brasil, de Alagoa, sei lá mas, arbitragem, pelo amor de Deus, é muito ruim, às vezes dá raiva, pô outra coisa que eu quero citar também é que a transmissão do jogo não é essas coisas todas de boa também não eu me distraí alguns segundos aqui na hora do gol, né sei lá, eu tava olhando aqui e aí, pô, vai, é, tiro de meta, parei, olhei assim pro lado gol do asa oxi, que poste foi isso? e quando eu for ver o replay, não mostra o replay completo não tem o lance, a saída de bola do CSI, o erro de passe não dá pra ver aonde foi o erro não dá pra analisar quem tava posicionado errado porque o erro aconteceu não dá pra ver porque ele só mostra depois, já que o lance já perdeu a bola então a transmissão precisa melhorar bastante e outra coisa também é que se a transmissão tava ruim, o comentarista é pior, né bicho, o Viderlan Araújo, pelo amor de Deus, aí o cara é, é, não sei como é que, que esse bicho consegue ir pô, tá comentando o jogo numa banda e, pô meu irmão, pô, eu falo umas coisas sem noção o negócio nada a ver durante o jogo o cara olha assim, o que, véi? meu irmão às vezes dá agonia, pô, dá vontade de ligar o som tá ligado? Pra não escutar umas baboseiras, pô então, véi, é, fica essas críticas aí logo no início, né tá, porra, me alonguei que eu só perdi a 4 minutos de vídeo mas vamos falar do jogo aqui o time do CSA começou com a equipe bastante modificada e eu senti que o time tava muito travado por causa da, da, do esquema que o Mozart adotou ele não colocou nenhum, o jogador da equipe principal aliás, colocou só a dupla de zaga, né, Fabrício e o Filemon o Fabrício e o Filemon, eles alternam, né, com o Lucão e tal mas, é, a, a principal falha do time do CSA também era que tava com, com a linha de 4 zagueiros do lado direito tava o Tito, que é zagueiro da base e do lado esquerdo tava o Almir Luan, que é zagueiro da base então não tinha nenhum lateral de ofício isso travou o time na saída de bola uma saída de bola que esse ano tem usado muito os laterais né, eu sempre falava no ano passado que a gente usava um dos laterais muito avançados o time do CSA, nessa temporada, usa os laterais muito agudos né, saindo com os dois zagueiros abrindo aqui tentando acionar um dos dois laterais nesse jogo, tava travado parecia que tava amarrado aqui lateral direito no zagueiro, lateral esquerdo no zagueiro parece que tava amarrado assim, um pé com o outro né, não tinha essa saída de bola com os zagueiros e os laterais, né, tava muito amarradozinho todo mundo lá é, outra coisa era que a gente tava com o meio campo e os pontas muito mal o Ítalo, eu achei ele um pouco apagado no jogo e quando ele recebia a bola ele não conseguia desenvolver as jogadas o Silvinho errando tudo que tentava o meio de campo, o Gabriel muito apagado e eu achei que assim essa função que o Gabriel assume às vezes no jogo eu gosto bastante porque ele é um cara que quando ele tem mobilidade no campo ele consegue fazer boa jogada e se apresentar bem só que hoje ele tava completamente sumido e o Bruno Mota também muito sumido até o momento do gol que ele marcou daqui a pouco a gente chega nisso é, o Marquinhos ele completamente apagado também e acabou falhando no lance do gol do Asa então eu acho que o time do CSA teve críticas em todos os setores né, nesse jogo agora o Yuri Castilho eu achei que foi um dos caras que tentava pelo menos fazer alguma coisa buscava o jogo só que sozinho o cara não resolve ele é centroavante, né ele precisa que alguém jogue com ele ele recebia a bola só e o time não ajudava então se complicou também o Yuri Castilho eu acho que o grande destaque do jogo pode ser o Tito na lateral direita que ele segurou bem eu acho ao contrário do Almir Luan do lado esquerdo o Almir eu acho que ele também foi muito massacrado lá porque o time não tava protegendo bem do lado dele lá né, então ele recebeu muita carga em cima dele e não conseguiu dar conta o Tito deu um pouco também lá do lado direito então eu acho que é o ponto positivo do time do CSA no jogo de hoje o Tito jogando lá pelo lado direito da nossa zaga infelizmente saiu machucado né, o Fabrício também infelizmente triste mas é o seguinte é... o gol do CSA que o CSA levou né, saiu primeiramente em um lance que eu xinguei que só bixiga o Bruno Mota aqui porque ele domina a bola dentro da área bicho o cara domina protege gira e é só fazer aqui fazer o gesto do chute e bater estourar a bola pra dentro do gol e ele não fez isso né, e depois ele teve o contra-ataque do Asa né, ele perdeu a bola teve o contra-ataque do Asa pá, não sei o que e aí no lance seguinte na saída de bola o CSA perdeu a bola e gol do Asa né, como eu falei não deu pra ver o lance inteiro em si mas quem perdeu a bola lá no meio de campo foi o Marquinhos certo é... logo depois a gente logo depois não né, o time do CSA tentou começar a sair pro jogo tentou ir pra frente né, tentou atacar teve um lance que eu achei que foi pênalti no Silvinho que o árbitro não marcou e aí ó Chicão cacete você miserinto cacete cacete mesmo não né, de porrada não desculpa aí mas é, de cacete de crítica né, desculpa aí né, isso tudo não peraí mas é... logo depois teve o gol do Bruno Mota golaço gol lindo né uma das únicas participações dos laterais da gente ofensivamente o Tito quando chegou lá né, deu aquele passo de primeira pra o meio da área e o Bruno Mota fez aquele drible de corpo lindo deixou o zagueiro estatelado no chão bateu colocado fez o gol 1x0 1x1 1x0 não né 1x1 na partida é... teve um... uma situação ali no final do primeiro tempo também que foi a inversão do Marquinhos com o Gabriel eu acho que vocês perceberam também o Gabriel começou a ser o cara que se aproximava mais da zaga e o Marquinhos pô, já tava sumido e sumiu mais ainda sai... avançou um pouquinho mais né, então ele... um pouco participou o Marquinhos do jogo né, participou do gol do Asa na verdade no segundo tempo o que é que eu teria feito? a alteração que entrou o Lucão no lugar do Almir eu achei até ok porque é pra reforçar o lado esquerdo da nossa defesa que tava sofrendo bastante só que eu teria tirado ainda o Silvinho botava qualquer atacante da base e teria tirado o Marquinhos botava o João Vitor porque o Marquinhos já tava nulo no jogo então era pra ter saído mesmo pô e o segundo tempo foi o Asa assustando mais o time do CSA né, a gente ainda virou o jogo com o Lucão ali nos canteiros no lance seguinte não deu nem pra gente comemorar né, já teve um lance lá erro de marcação da gente o Asa criou uma jogada pela esquerda da direita do ataque né, direita da nossa defesa e foi um pênalti lá na bola batou no braço do Filemon e e o o o Asa empatou o jogo ali 2x2 no lance seguinte teve um lance lá que um lance igualzinho ao pênalti o árbitro o Chicão não deu uma falta no meio de campo mas o pênalti pro Asa o cara marca com uma convicção absurda ele peraí deixa eu pegar o apito aqui não vou apitar não pra não fazer zoada no vídeo ele né e marca o pênalti apitando agora quando chega pra marcar uma foto pra gente no meio de campo ele nada foi nada não e o cara com o braço aqui em cima a bola no braço do cara não marca nada aí não é nada mas pro Asa era tudo tudo filho da puta mas é o o time do SSA eu acho que não jogou o suficiente pra merecer a vitória nesse jogo poderia ter vencido por 2x1 porque conseguiu a virada vacilou ali e acabou sofrendo o pênalti não tô dizendo que o pênalti foi mal marcado foi bem marcado o Filemão toca com o braço pra cima esse lance aí é mais uma reclamação que eu sempre tenho de arbitragem porque é o seguinte a arbitragem às vezes ela define um jogo num lance capital só que às vezes a arbitragem também acaba definindo jogos em lances menores que saem desapercebidos invertendo falta invertendo lateral e aí você dá mais posse de bola pra um time você dá mais confiança pro time sei lá nesse jogo aí eu senti muito disso o Chicano tava muito mal no jogo de hoje e eu acho que a gente sofreu demais com essa arbitragem aí certo? então galera não tô dizendo também que a culpa de ter empatado o jogo é da arbitragem certo? que fique bem claro isso mas que o CSA precisa também melhorar esse time que é o time alternativo nesse jogo agora faltou sem trocadilhos alternativas de jogo né? então eu acho que desse jogo aí deu pra gente tirar algumas conclusões né? ou eu acho que o Ítalo ainda não tá na melhor fase dele eu ainda tenho esperança que ele melhore fisicamente né? porque ele tava voltando de lesão lesão grave né? espero que ele melhore fisicamente comece a ter mais confiança só que o Silvinho pelo amor de Deus o Silvinho tá mal desde o começo não teve um jogo que a gente olha e diga o Silvinho se salvou não não teve até no jogo contra o Bahia né? que ele entrou e eu falei ah não Ítalo e Silvinho entraram só que tiveram má sorte porque logo depois foi o pênalti aí foi loucura tal não sei o que eu ainda eximi um pouco os dois de culpa só que o pênalti foi o erro do Silvinho no início da jogada então pô eu acho que já já tá esgotando um pouco da paciência da torcida do CSA com o Silvinho certo? então só pra encerrar aqui eu acho que dá pra gente tirar algumas características do nosso time secundário digamos assim por esse jogo agora né? eu acho que o time do CSA tem alguns pontos pra melhorar vou falar isso em alguns vídeos futuros e que a gente tá com o time no geral bom mas precisa ainda melhorar em diversos pontos se a gente quiser seguir mais adiante na Copa do Nordeste se a gente quiser garantir o alagoano precisa melhorar ainda esse time certo? então é isso aí galera vídeo um pouquinho longo né? um pouquinho não 13 minutos e meio é longo pra porra mas é isso aí gente obrigado aí por acompanharem até aqui se você ainda estiver acompanhando até aqui um grande abraço pra vocês muito obrigado por acompanharem o nosso canal aqui e tamo junto até o nosso próximo vídeo aí na sequência vamos embora que o azulão não para né? valeu galera até mais